Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja aqui, graças a Deus, está tudo bem. Esse mês de julho, agora de 2024, está completando dois anos e dois meses que eu não corto meu cabelo. É galera, 24, 25, 26 meses que o cidadão não corta o cabelo. Então ele está assim, desse tamanho. Meu cabelo é um pouco cheio, ele está desse tamanho. Vou mostrar para vocês, ele já passou aqui do peito. Vou mostrar aqui como sempre eu faço para vocês, assim de lado, está desse tamanho. Eu estou achando que ele está crescendo bem. Principalmente agora, eu pego ele aqui, ele está quase no meio das costas. Está vendo? Quase no meio das costas. Está bem grandinho, né? E eu percebo assim que, não sei se é com vocês também. Vocês comentam aqui para eu saber. Mas, por volta do dia 20, 20 e pouco, eu percebo que o cabelo dá uma crescida. Agora, eu não sei por que isso, né? Se tem alguma coisa a ver com a lua, sei lá, né? Pode ser doideira. Mas, lá para o dia 20 e pouco, eu vejo que o meu cabelo, ele começa a dar uma esticada, ele dá uma crescida. Provavelmente por esses dias. Que nem agora hoje é dia 22. Fez dois anos e dois meses que eu comecei a deixar o cabelo crescer. Eu comecei em maio, que é o meu aniversário dia 11 de maio. Está saindo bastante cabelo. Está saindo bastante. Mas, também, né, gente? Dois anos e dois meses sem cortar o cabelo. É natural mesmo. Ele começa, né? Tem umas quebradas de cabelo e solta. Um amigo aqui do canal, né? Eu não lembro quem foi, me desculpa. Mas, falou assim, nossa, quando eu vou tomar banho, o ralo fica cheio de cabelo. É normal, gente. É normal. Quando eu vou tomar banho também, eu uso shampoo, condicionador. Então, eu fico dois dias sem lavar. Então, quando você vai lavar, é normal. Vai encher o ralo de cabelo. Principalmente o meu cabelo. E se o seu for igual o meu, assim, bem cheio. Então, ele vai soltar bastante cabelo. Vai soltar. Mas, é normal, gente. Pelo que eu estudei, a gente perde de 150 a 200 fios de cabelo por dia. Por dia. Então, toda vez que você desamarrar o cabelo, que você for passar a mão assim, ó, o meu está amarrado. Então, é assim. É cabelo no ralo, é cabelo dentro da casa. É difícil. O que eu ia falar? Ah, eu até esqueci agora. Mas, tá bom, galera. Tô usando, como eu já falei no outro vídeo, o shampoo e o condicionador da Haskell Cavalo Forte. Ó, eu comprei, né? Já falei no outro vídeo. Vê o outro vídeo. Eu comprei o shampoo e o condicionador. Então, tô usando os dois. Já faz dois meses que eu estou usando. E ele deve estar aqui no meio ou um pouco mais. Então, vai durar ainda bastante tempo. Esse shampoo e o condicionador da Haskell Cavalo Forte. Outra coisa. O pessoal fala, Joel, é difícil? Cara, é difícil. É muito difícil. É muito cuidado. É muita responsabilidade falar assim. Você tem que se cuidar. Tem que beber água bastante. Tem que fazer exercício físico. Comer bem. Tem que comer bem. Outra coisa. Dormir bem. Eu sou muito difícil para dormir. Eu tenho problema para dormir. Eu durmo muito pouco. O que mais? Um multivitamínico. É bom você comprar. Porque vai ajudar. Entendeu? Tá difícil o quê? Tá difícil para mim na hora de dormir. Para dormir com o cabelo solto. Que é o correto. Você soltar o cabelo para dormir. Só que tá difícil, gente. Você vai virar para o lado. O cabelo vem na cara. E prende aqui. Aí você tem que ficar puxando. É complicado. Você está encostado na cama. Você vai levantar. Aí aqui puxa assim. Na hora que você levanta. Puxa. Já aconteceu isso com você? Puxa aqui assim. Nossa, mas dói. No sofá também. Às vezes eu estou no sofá. Eu vou levantar. Aí o cabelo está aqui atrás. Aí eu... Ela fala. Opa. Tem que lembrar que você está com o cabelo grande. Para escovar o dente. Lavar o rosto. Se você esquecer. Você vai fazer isso. Vai vir tudo. Vai moer tudo na pia. Então acorda. Levanta. Prende aqui assim. Só dá uma prendidinha de leve. Outra coisa que está difícil. Prender o cabelo. Quando está pequeno. Você só pega aqui. A liguinha já está aqui na mão. No pulso. Eu puxo aqui. Dou uma volta. Duas. E prendo. Entendeu? Aí eu lavo o rosto. Tudo. Beleza. Na hora de comer também. Não esquece. O cabelo está solto. Pulve na comida. É, gente. É complicado. Tem outras coisas também. Que eu não vou falar aqui. Que é muito difícil você fazer. Com esse cabelo desse tamanho. Tomar banho também. É difícil. Porque está grande. É difícil. É muito difícil. Outra coisa. O que me perguntaram. Ah. O que que foi? Você precisa cortar a ponta. Gente. Eu nunca cortei a ponta do cabelo. Até hoje. O que que eu sinto. Eu vou falar para vocês. Ó. Eu puxo assim. Ó. Quando eu passo. Está soltando, gente. Porque estava amarrado. Eu vou tomar banho agora. Então quando eu passo a mão assim. Agora não. Porque eu arrumei um esqueminha legal aqui. Mas eu sentia bastante. A ponta assim. Bem sequinha. Sabe. Ficar um pouquinho sequinha. Um pouquinho quebradinha. Ó. Eu sentia. Agora eu não estou sentindo mais. Por quê? Eu comprei um óleozinho. E ele contém também óleo de coco. Era para cabelo cacheado. Era para cabelo cacheado. É um pouco complicado. É um pouco complicado. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu comprei ele. Se eu não estiver enganado. Ele é da Salon Line. Procure aí quem quiser. É um óleozinho para pentear. Para passar no cabelo. Esse era para cabelo cacheados. Eu até percebi que quando eu passo ele e só dou uma fofadinha com a toalha. Meu cabelo dá uma enroladinha. Então ele resolveu esse problema da ponta seca. Porque se você for comprar um óleozinho mesmo. Para um óleo de pontas. Vai ver o preço que é. Não dá. Outra coisa. Você pode gente. Comprar um shampoo. Desse convencional mesmo do mercado. Você vai lá e compra um shampoozinho. Daquele que todo mundo compra. Que todo mundo conhece. Não tem problema. O problema é. O negócio é você. Cuidar bem do cabelo. Lavar ele com o shampoo. Passar o condicionador. Eu fiquei até um ano. Até quando o meu cabelo completou um ano sem cortar. Eu não usava condicionador. Eu só usava o shampoo. Depois de um ano. Eu comecei a fazer o uso do condicionador. E é o correto. Sempre. Mesmo que você esteja com dois meses. Com três. Com quatro. Não. Apesar que nem tanto. Quando tiver com oito meses por aí. Você começa a usar o condicionador. Depois do shampoo. Teve um vídeo que eu gravei. Que eu falei errado. Eu falei assim. Gente. Eu lavo primeiro. Quando eu vou fazer hidratação. Eu estou fazendo hidratação. Pelo menos duas vezes no mês. Com máscara. Máscara de hidratação. Eu falei errado num vídeo meu. Que eu falei assim. Que eu passava a máscara primeiro. Depois. Não falei errado não. Eu fazia errado. Eu passava primeiro a máscara. Depois eu passava o shampoo. E o condicionador. Finalizava com óleo de coco. Ou com creme de pentear. Você tem que também passar. Depois que está quase seco o cabelo. Mas está errado. Primeiramente. Você tem. Quando vai fazer hidratação. Você tem que primeiro lavar seu cabelo com o shampoo. Entendeu? Que você vai limpar a cabeça. Tirar toda a sujeira. A oleosidade. O suor. Entendeu? Aí tem que ser assim. Primeiro. Vai fazer hidratação hoje. Pega lá. Lava seu cabelo com o shampoo. Se puder. Mas é difícil. Lavar numa torneira. Numa pia. Aqui eu moro na chácara. No mato. Pode lavar lá no tanque. Com água fresca. É melhor. Lava com o shampoo primeiro. O shampoo. Você só põe aqui. Gente. Na cabeça. Mexe bem. Para circular. Para estimular a circulação sanguínea. Que é o que ajuda o cabelo a crescer. Aí você lá. Lavou. Não passa shampoo. Na cara. No cabelo inteiro. Tudo. Não precisa. Passa na cabeça. Para limpar aqui. O couro cabeludo. O shampoo limpo. Claro. Que depois ele vai descer para cá. Aí você enxaga. Mas o shampoo. É para lavar aqui. Em cima. A cabeça. Para tirar a sujeira. Aí você passou o shampoo. Você dá uma apertadinha. Pega a toalha. Dá uma apertadinha. Aí você vem com a máscara. A máscara de hidratação. Você vem. Passou a máscara. Deixa lá. Eu deixo até por meia hora. Entendeu? Fico ali. Escutando música. Tocando um violão. Uma meia hora. Aí depois eu venho. Retiro a máscara. Entendeu? E eu venho com o condicionador. Porque eu já passei o shampoo. Senão você vai limpar toda a hidratação que você colocou no seu cabelo. Então é isso que você tem que fazer. O pré-pull. Ou o shampoo. Que é antes. Depois vem com a máscara de hidratação. Depois você vai e entra. Enxágua. Aquela máscara. E você vem e coloca o condicionador do meio aqui para as pontas. Condicionador você não põe aqui no couro cabeludo também. Evita também colocar a máscara. Eu sei que é difícil. Claro que vai molhar como sujar a cabeça. Mas se você puder. Passa a máscara de hidratação também. Do meio para baixo. Entendeu? Para não dar caspa. Para não dar irritação. Aquelas coisas. Tá bom gente? É isso. Então. Agradeço os novos inscritos. Agradeço a todo mundo. Que tem comentado. Que está aí deixando o cabelo crescer. Eu achei muito legal. Os amigos aí que estão escrevendo aí que está deixando o cabelo crescer. Que já completou um ano. Já passou de um ano. E você que está antes de um ano também. Não desiste. Vai em frente. Perguntaram para mim assim. E como é que você é na rua? Como é que é? Eu falei gente. No começo. Até em casa. O pessoal zoava bastante. Zoava bastante. Mas depois que meu cabelo cresceu. Já passou de um ano. De dois. O pessoal já começa a elogiar. Fala que está legal. Que está bacana. E tem muita mulher que fala assim. Não sei por que. Mas cabelo de homem. Se fosse mulher. Não tinha um cabelo bonito assim. Por que todo mundo fala isso? Eu não sei por que todo mundo fala isso. Ah que se fosse cabelo de manhã. Não ficava bonito assim. Não ficava bem cuidado assim não. Mas é gente. No começo o pessoal vai te zoar. Se você tirar a barba principalmente. Minha barba fez dois meses que eu tirei ela. Com o meu problema da visão. Quando a barba está grande. Eu mesmo vou tentar acertar aqui em casa. Eu erro. Aí eu raspo tudo. Agora tem dois meses que eu cortei a barba. E eu vou deixar também. Até o fim do ano. Eu vou tentar deixar a barba até o fim do ano. Para ver como é que vai ficar. Então. Vamos lá até lá. Até o próximo vídeo. Se alguma coisa que eu esqueci. Depois eu vou lembrar. Vou anotar. Para gravar no próximo vídeo. Tá bom gente? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A sua família. Muito obrigado pela sua presença.